Olá turminha, vamos fazer a atividade nessa apostila aqui, de lição de casa, apostila azulzinha. Aí vocês vão para a página 5, que está escrito assim, contorne a vogal com giz. Então vocês vão pegar o giz de cera aí e contornar a vogal A, tá bom? Então, aqui vocês vão treinar a vogal A, vai treinar, sobe, desce e corta, sobe, desce e corta, sobe, desce e corta. E aqui procure duas imagens que inicie com a vogal A e cole aqui. Então vocês vão procurar duas imagens de qualquer coisa, pode ser de animal, pode ser de objeto, qualquer coisinha e colocar aqui, tá bom? Então, colar aqui, o que vocês acharam. Vira a folha e faz da vogal E, mesma coisa, contorna com o giz, a vogal E, faz o treino aqui, a vogalzinha E e aqui cola duas imagens da inicial E, combinado? Então, pode fazer essa lição de casa aí, que depois eu quero ver como é que ficou, se ficou bem bonito e no capricho.